Entre os dias 1º de outubro e 30 de novembro, a Índia produziu 2.740.000 toneladas de açúcar. Lembrando que a Índia é o maior consumidor desse produto no mundo. Isso representou uma alta de 17% frente ao mesmo período do ano de 2015. Isso aconteceu basicamente porque um dos estados que é um dos grandes produtores daquele país começou a moagem um pouco mais cedo. Entretanto, o cenário para a Índia não é nada positivo em relação ao açúcar porque a quebra é bem grande. Mas vamos mostrar primeiro o que aconteceu entre 1º de outubro e 30 de novembro. Temos aqui as informações relacionadas à produção neste período de açúcar na Índia. Em 2015, produziu 2.270.000 toneladas e agora, em 2016, alcançou 2.740.000 toneladas de açúcar. Entretanto, a Índia, que é o maior consumidor de açúcar do mundo, segundo o maior produtor também, quer dizer, tem açúcar, ele tem uma importância muito forte. Mesmo com um cenário como esse, que teve essa melhora muito mais porque houve uma aceleração em um estado em relação à moagem, a produção indiana deve ficar quase 2 milhões de toneladas abaixo daquilo que se teve no ano passado. Vamos ver então os dados, porque os dados mostram claramente que a Índia tem realmente um recuo na sua produção. Em 2015, produziu 25.030.000 toneladas de açúcar. Em 2016, 23.400.000 toneladas. Portanto, recua mesmo a produção da Índia em relação ao seu consumo de açúcar, o que mostra que as importações por esse país, que é o maior consumidor, seguem elevadas.